Semana retrasada fui surpreendido com a fake news espalhada nas redes sociais e grupos de WhatsApp a respeito da minha pessoa. Um dos integrantes do gabinete do ódio do governo, que são pagos, financiados com dinheiro para implantar fake news, para denegrir imagens de pessoas inocentes. E infelizmente eu fui uma vítima desse gabinete para querer atingir a minha irmã, a pré-candidata ao governo Mara Rocha, que vai muito bem e está incomodando os incompetentes. Mais do que rapidamente eu solicitei uma declaração da autoridade competente do município de Bujari para esclarecer isso e demonstrar que eu não faço parte do quadro da prefeitura do Bujari e jamais prestei quaisquer tipos de serviço para o Bujari. Tenho em mãos o documento, vou acionar a justiça. E quero dizer também que a nossa família não trabalha dessa forma. Quem nos conhece realmente sabe que nós não fazemos esse tipo de coisa. Fico triste de ver algumas pessoas que acreditam num tipo de coisa desse aí, um governo desse que não tem credibilidade, não tem palavra. Ele deveria, o dinheiro que ele está pagando para financiar esses ninjas digitais aí, esses mercenários, ele deveria estar cuidando da educação, que está um caos, não tem merenda, merenda vencida com micro-organismos, cuidar da saúde, de muitas mães chorando na perda de filhos, crianças, bebês, anjos. Então esse governo, ele é um fracasso e ele está desesperado.